Tudo legal? Tudo bem com vocês? Eu sou João Macedo e no mini especial de hoje tem o Grupo ABBA. Eles se tornaram um grupo, duas cantoras, dois cantores, acabaram se casando, aí se tornaram casais e depois se separando como casais e depois como cantores. Vamos ouvir a história do Grupo ABBA neste mini especial. Dê o seu like aí, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo. Você pode baixar o mini especial aqui na descrição, tá bom? Você baixa esse mini especial para tocar na sua emissora de rádio. Vamos lá então! Muito bem, tá no ar mais um mini especial para você por aqui. Este mini especial vai começar muitíssimo bem com o Grupo ABBA. Foi um grupo sueco de música pop integrado por Benny Anderson, Enfried, Afrida, Lightstate, Bjarne e Agneta Palschuk. O nome ABBA é um acrônimo formado pelas primeiras letras de cada membro da equipe. O quarteto se formou em Estocolmo em 1972, mas só tiveram fama internacional depois de vencer a edição de 1974 do Festival Eurovisão da Canção. Desde então, o ABBA ganhou popularidade empregando ritmos cativantes em suas canções, com letras simples e um som único caracterizado pela harmonia das vozes femininas e da técnica Wow of Sound, efeito criado pelo produtor musical Phil Spector. Bjarne e Agneta se casaram meses antes da formação do quarteto, enquanto Benny e Frida se casaram apenas em 1978. Os quatro lideraram com obrigações artísticas ao mesmo tempo em que se ocupavam como família. Suas gravações tiveram um impacto comercial, fato que levou o grupo a tornar-se o mais bem-sucedido da gravadora Universal Music Group. Ia ser a banda que mais vendeu discos em 1970. O ABBA foi o primeiro grupo europeu a fazer sucessos em países fora da Europa, principalmente na Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Canadá e em menor proporção nos Estados Unidos. No entanto, no auge da sua popularidade, os dois casamentos foram dissolvidos e essas mudanças se refletiram em suas músicas. Escrevendo letras mais profundas, com estilo musical diferente. O grupo experimentou um declínio comercial que provocou a decisão do fim do grupo, de modo que, em dezembro de 1982, ocorria a última aparição do quarteto. Depois de um tempo fora do interesse público, nos anos de 1990, foram lançados vários álbuns de compilação que possibilitaram o retorno do grupo ao topo das paradas. Mas acontece que o ABBA está de volta. O mesmo lançou o primeiro álbum da banda depois de 40 anos, Voyage. Tem 10 músicas e é sucessor de The Visitors. Lançado em 1981. O grupo formado por Anne Fried, agora com 75 anos, Agneta Falskog, 71, Bishore, com 76, e Ben Anderson, com 74, se separou em 1982. E agora eles preparam um novo show, muito moderno, com hologramas, que deve acontecer em Londres. Senhores, senhoras e senhores, com vocês, o grupo ABBA. Mini Especial.